Alô meus amigos, saudações alvinegras e vamos para as últimas informações do Embaixador do Planeta. Hoje os jogadores que não atuaram na partida de ontem contra o Corinthians fizeram trabalho no campo, treinaram, correram, bateram um pouco de bola, muito calor na Baixada Santista e é lógico que aqueles que jogaram fizeram apenas um trabalho de regeneração, recuperação para a sequência da semana porque tem jogo importante na quinta-feira contra o time do Fortaleza. O Santos que acabou perdendo para o Corinthians, permanece com 42 pontos, é o 12º colocado, continua numa situação delicada no campeonato e a gente sabe que a equipe precisa reagir e começar para esse jogo aí contra o Fortaleza. Quinta-feira é um jogo em que o Santos dentro de casa tem que pontuar, tem que começar a pontuar apenas duas partidas que o Santos vai ter em casa contra o Fortaleza depois a última partida do campeonato contra o Cuiabá e o Santos vai ter dois jogos fora, pega o Flamengo e pega o Inter de Porto Alegre. Quer dizer, são jogos difíceis que o Santos vai ter pela frente. Por isso, a expectativa é de que o time tem que entrar com toda a força na quinta-feira para buscar um grande resultado. A novidade é o Marinho, né? O Marinho que não jogou a partida contra o Corinthians porque ficou se queixando com dores musculares, a ressonância, o exame de imagens que ele acabou fazendo na coxa não acusou nenhum tipo de lesão, mas o atleta subjetivo, né, porque a dor é subjetiva, acabou falando para o departamento médico, para os médicos do Santos que estavam sentindo dores no local e é por isso que ele foi poupado desse compromisso. Hoje já voltou, voltou sem sentir dor, voltou, jogou, treinou numa boa, provavelmente vai ficar à disposição do técnico Carilli para esse compromisso. Mas a grande expectativa mesmo é com relação ao goleiro João Paulo, hein? O que o goleiro vem pegando nos últimos jogos, sem dúvida nenhuma, o João Paulo é o grande salvador do Santos nesse momento. Se a gente analisar todos os jogos que o Santos teve, a presença do João Paulo como o melhor jogador em campo, o Santos estaria em uma outra situação no Campeonato Brasileiro, porque ele fechou o gol em várias partidas, ajudou o Santos a não perder, ajudou o Santos a pontuar e ontem mesmo, no jogo contra o Corinthians, ele foi o responsável por segurar esse resultado, que poderia ter sido muito mais as defesas que ele acabou fazendo, defesas difíceis, né, que ele acabou fazendo e ajudou o Santos. Infelizmente, o maior problema do Peixe é o ataque, o ataque improdutivo, quer dizer, a defesa consegue segurar, o ataque não produz, é lógico e evidente que a coisa fica complicada. Agora, a gente sabe que tem que segurar o João Paulo, porque já existem times aí de olho no jogador. Tem clubes aí que tem potencial econômico, que já estão de olho no jogador João Paulo, e a diretoria já tem que pensar mesmo em dar uma ajuda, melhorar o salário do jogador, aumentar o tempo de contrato para o João Paulo, para que ele possa permanecer no time da Vila Belmiro. A qualquer momento, pintando informações novas, estaremos aqui para trazer todas as informações do time da Vila Belmiro.